Essa canção é uma música linda, também fala muito ao meu coração E eu quero cantar pra vocês agora, vamos de louvar Oh, oh, oh Não vou deixar de acreditar Vou me lançar aos seus pés, meu perfume derramar Se ao menos o olhar do mestre eu atrair Sei que poderá haver esperança para mim E aí? Vou me levantar, vou sair do meu lugar de aflição Meu pecado vou me esquecer O meu lamento abandonar Me condenarão, mas o justo juiz primeiro me amou Julga, julga minha causa, meu Senhor Se levanta em meu favor Quem poderá se levantar contra o ungido Arma forjada contra mim não prevalecerá Seu perdão recebido antes dos homens O meu pecado ele nunca mais se lembrará Não há impossíveis para o meu Deus O prisioneiro restaura e paz governa O gigante que me afronta terá que cair Diga! Não vou fugir, vou acreditar Julga minha causa, meu Senhor Em meu favor Cês não tão tímidos não, né? Vamos lá, vamos adorar! Vai! Não vou deixar de acreditar Louve com a gente aí na sua casa Vou me lançar aos teus pés Meu perfume derramar Se ao menos Se ao menos o olhar do mestre eu atrair Sei que poderá haver esperança E o que eu vou fazer nessa tarde? Eu vou me levantar Vou sair do meu lugar de aflição Meu pecado vou me esquecer O meu lamento abandonar Mas me condenarão Me condenarão Mas o justo juiz primeiro me amou Julga! Julga minha causa, meu Senhor Se levante em meu favor Oh, 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 oh Declare! Quem poderá se levantar contra o ungido A mapojada contra mim não prevalecerá Seu perdão recebi diante dos homens O meu pecado O meu pecado ele nunca mais se lembrará Não há impossíveis para o meu Deus O prisioneiro restaura e faz governar O gigante que me afronta já caiu Não vou fugir Não vou fugir Vou acreditar Julga! Julga a minha causa, meu Senhor Em meu favor Você crê nisso, querido? Levanta a toma você que tá aqui dentro E em nome de Jesus nós cremos no milagre Ele é o Deus do impossível que vai julgar a nossa causa Eu creio no teu milagre Aí na tua casa, onde você estiver Creia que ele vai julgar Então vamos cantar todo mundo junto Vamos lá! Um, dois, três Quem poderá se levantar contra o ungido A mapojada contra mim não prevalecerá Seu perdão recebi diante dos homens O meu pecado ele nunca mais se lembrará Não há impossíveis para o meu Deus O prisioneiro restaura e faz governar O gigante que nos afronta já caiu Não vou fugir Vou acreditar Julga! Julga a minha causa, meu Senhor Em meu favor Em meu favor Em meu favor Em meu favor Senhor Em meu favor 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 Em meu favor